Olá voltei, vou mostrar pra vocês como foi feita a retirada da água da banheira de hidromassagem A gente não está usando, então ela sempre estava, tinha que estar ligada o tempo todo Então estava gastando energia à toa, porque ninguém está usando E vou mostrar a vocês como foi feita a retirada Aproveitamos que estava fazendo um pouco de calor nesse dia, estava fazendo 9 graus, não estava tão frio assim E aproveitamos para fazer isso Espero que vocês gostem do vídeo e não esqueçam de deixar o like de vocês Tchau 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 Eu acho que você gostou, você gosta de pecar, eu sei, mas eu não tenho antes que eu fiz isso eu percebi que estava fazendo algo ruim e eu pari ele já está muito cedo E aí Tchau. 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 Tá chovendo e tá fazendo muito frio. Ontem não deu pra gente tirar água da banheira. Então não tem como fazer isso agora porque tá frio e tá chovendo. Mas A única água que ficou O pouco que ficou A mangueira não consegue Tirar Agora não consegue sair Então tem que ser manualmente Tem que entrar lá e tirar Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E até uma próxima Fui